Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. Sentença que afastou criança do lar não impede posterior pedido de guarda pela mesma família. Cidadão pode ajuizar em seu domicílio ação sobre multa de trânsito aplicada em outro estado. Você vai ver também, tribunal conta com quase 150 profissionais com deficiência auditiva que contribuem para o funcionamento da corte. E mais, em iniciativa inédita, presidente do STJ recebe a população em audiências presenciais. É muito raro a gente sentir que está sendo ouvido, perceber que está havendo seriedade. O STJ Notícias começa agora. O Superior Tribunal de Justiça lançou o projeto Empatia. É uma ação que visa estimular servidores e colaboradores a se engajarem em ações voltadas para as pessoas com deficiência. A ideia é aprimorar não só as relações de atendimento ao público, mas também as relações internas de trabalho. O STJ conta com 150 profissionais com deficiência auditiva. Você vai conhecer agora como esses profissionais contribuem para o funcionamento da corte. A falta de audição é só uma das barreiras que milhares de brasileiros enfrentam todos os dias. Os mais de 10 milhões de surdos do país precisam desafiar diariamente o preconceito e a falta de oportunidades. Desde 2009, o STJ inovou contratando colaboradores com deficiência auditiva com a missão de levar o STJ para a era virtual. Hoje, o número de profissionais mais que dobrou. Uma iniciativa que marcou a vida de quem está aqui desde o começo do projeto. E a missão foi cumprida. 99% dos processos do Tribunal da Cidadania estão no formato eletrônico. Desempenho que se reflete em números. Já foram digitalizados mais de um milhão de processos. Quase 376 milhões de páginas. Graças a nossa equipe de quase 150 surdos, o Tribunal da Cidadania se converteu num tribunal digital. Com estrutura moderna e eficiente para atender as demandas da sociedade. Do mesmo modo, hoje somos referência no processo judicial eletrônico e exemplo de acessibilidade e inclusão social. Me ajudou no meu próprio desenvolvimento mesmo. Em conhecer outros conteúdos e outros trabalhos, como esse de digitalização, postar no sistema. Inclusão para quem trabalha e para quem acessa a justiça. Todas as sessões por videoconferência do STJ hoje contam com a tradução em libras. E o portal na internet também tem a linguagem de sinais. Quem está no poder tem o dever de criar caminhos para proporcionar a igualdade de participação das pessoas com deficiência na vida e sociedade. Por meio de um emprego digno, respeitado e valioso. É um dever de todos os maus, mas principalmente no STJ. E essa capacidade dos colaboradores impulsionou novas iniciativas. Hoje, além de petições e peças processuais, livros e periódicos da biblioteca podem ser encontrados não apenas nas prateleiras físicas do STJ, mas também de forma virtual. Além de um acordo de cooperação com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Nossa sincera homenagem pelo grandioso trabalho desempenhado nesta corte e nosso reconhecimento pela linda história de superação que lhes permitiu estar aqui como protagonistas colaborando para a construção de um poder judiciário mais humano. De mãos dadas, magistratura e cidadania. É isso. Atualmente, trabalham no STJ 79 servidores com algum tipo de deficiência e mais de 170 colaboradores terceirizados. E agora vamos ver que as sessões de julgamento do Tribunal continuam a ser realizadas remotamente. A medida foi implementada em 16 de março para evitar a disseminação do novo coronavírus. Desde então, o STJ já proferiu mais de 435 mil decisões. Vamos conhecer os principais julgamentos da última semana? O presidente do STJ rejeitou o pedido do município de Rondonópolis, em Mato Grosso, para usar verba da pandemia para outros fins. Para o ministro Humberto Martins, o interesse público exige medidas que assegurem os direitos fundamentais à vida e à saúde. Em outro caso, o tribunal não analisou o pedido contra retorno de aulas em Londrina, no Paraná, por se tratar de matéria constitucional. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, não conheceu do pedido da Prefeitura de Londrina, no Paraná, para suspender uma decisão judicial que permitiu a reabertura das escolas representadas pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Norte do Paraná. O Tribunal de Justiça do Estado deferiu tutela antecipada para autorizar a reabertura das escolas particulares, o que contrariou normas da Prefeitura para o controle da pandemia do novo coronavírus. A Prefeitura de Londrina alegou que a decisão impugnada tem o potencial de causar grave lesão à saúde pública, especialmente porque ainda não está disponível uma vacina contra a doença. Para o município, embora haja dados positivos sobre a situação da pandemia na região, as autoridades sanitárias locais não têm uma avaliação segura para garantir que este é o momento adequado para o retorno das aulas presenciais. E por isso, deveria ser mantida a validade dos atos normativos já editados sobre o funcionamento das atividades de ensino. Ao julgar o pedido de suspensão apresentado pelo município, O presidente do STJ destacou que a controvérsia tem relação direta com a saúde pública no âmbito constitucional, o que inviabiliza a análise por parte do STJ. Além disso, de acordo com o ministro, a questão diz respeito ao funcionamento pleno de atividade econômica. Portanto, uma discussão constitucional que se vincula diretamente ao princípio da separação dos poderes e ao pacto federativo, e está na esteira de precedentes do Supremo Tribunal Federal. O ministro destacou ainda que o STF vem reconhecendo a sua competência para análise da suspensão. E no próximo bloco, você vai ver as situações que podem suspender ou até extinguir o poder familiar. Eu volto em instantes. Vamos continuar conhecendo algumas das principais decisões tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça na última semana. Os ministros da terceira turma decidiram que sentença que afastou criança do lar não impede posterior pedido de guarda pela mesma família. Além da possibilidade de revisão da situação de guarda a qualquer tempo, essa orientação tem amparo na necessidade de observar os princípios do melhor interesse da criança e de sua proteção integral e prioritária. A terceira turma do STJ reformou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo e decidiu que, mesmo após o trânsito em julgado da sentença que determinou o afastamento de uma criança do convívio familiar e a ida dela para um abrigo, depois de um tempo, as pessoas que anteriormente exerciam a guarda e pretendem formalizar a adoção podem ajuizar a ação de guarda sob o argumento que modificaram as circunstâncias que justificaram o acolhimento institucional do menor. Os ministros chegaram a essa conclusão ao analisarem o recurso de um casal que, em 2018, procurou reaver a guarda que exerceu irregularmente entre 2014 e 2016, quando, atendendo ao Ministério Público, o juiz determinou o acolhimento institucional da criança. Posteriormente, o magistrado tornou a decisão definitiva, apontando, entre outros fundamentos, burla ao cadastro de adoção. No recurso ao STJ, o casal alegou que as circunstâncias agora seriam outras, especialmente porque a criança, que permanece no abrigo há mais de quatro anos, já atingiu seis anos de idade, o que dificultaria que fosse adotada. Além disso, apontou a manutenção dos vínculos socioafetivos entre a criança e a família. A adoção é um direito da criança e do adolescente, previsto no estatuto. Então, por isso, o que as pessoas chamam de burocracia, na verdade, é um processo jurídico, judicial, para resguardar esse direito que está previsto no estatuto. Então, quando a adoção é mediada pela justiça, a gente consegue fazer um acompanhamento, não só da criança que está de um lado, mas também do adulto que está do outro, de forma a fazer um encontro de uma forma mais segura. A relatora, a ministra Nancy Andrigue, afirmou que o fato mais importante é que a guarda, por ter características peculiares, é modificável a qualquer tempo, bastando que haja alteração nas circunstâncias que justificaram a concessão ou não da guarda no passado. A ministra ressaltou que, não tendo havido a adequada produção de provas, especialmente sobre as circunstâncias nas quais ocorreu a entrega da criança, a relação dela com os pretensos adotantes e a verdadeira aptidão do casal para o exercício da guarda, é preciso que haja uma imediata correção de rumo, especialmente porque se trata de criança que está sem nenhuma perspectiva concreta de sair do abrigo. Com isso, os ministros da terceira turma deram provimento ao recurso e determinaram o prosseguimento da ação de guarda. A terceira turma decidiu também que a destituição do poder familiar não pode ser anulada por falta de citação de suposto pai que não registrou a criança. Quem tem as informações é a repórter Damaris Bubans. A terceira turma do STJ manteve a córdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de sentença onde supostos pai e avó paterna de uma criança adotada tentavam anular a destituição do poder familiar da mãe biológica. Segundo o processo, a criança foi abandonada no hospital pela mãe horas depois do parto e o registro de nascimento foi feito apenas com o nome dela já que era ignorada a identidade do pai. O argumento principal dos autores da ação era a falta de citação do suposto pai biológico no processo de destituição. Porém, a turma considerou que o homem era desconhecido na época do nascimento da criança tanto que não está no registro civil. A ação anulatória de sentença foi julgada improcedente pelo Tribunal Paulista que considerou que a criança havia sido adotada há mais de seis anos situação que não poderia ser modificada depois de tanto tempo. No recurso especial ao STJ, os supostos pai e avó paterna afirmaram que antes da adoção deveria ter sido esgotada a busca pela família da criança, especialmente porque a avó paterna teria demonstrado interesse em obter a guarda. Essa advogada explica que a principal diferença entre recursos, ação recisória e de nulidade é entre os prazos decadenciais e prescricionais. No caso da ação de nulidade julgada nesse processo, não existe prazo e pode ser solicitada a qualquer tempo. Em regra, o cabimento dessa ação pode ocorrer em três possibilidades. A primeira é quando o julgador decide embasado em lei que posteriormente o STF declara essa lei inconstitucional mediante o controle abstrato. O segundo caso pode ser quando o juiz decide, antes mesmo de fazer uma averiguação, se as condições da ação estão presentes naquele caso. Ou em terceiro, quando for proferida uma sentença de mérito que prejudica uma sentença já julgada anteriormente. A relatora do recurso no STJ, a ministra Nancy Andrigue, explicou que a ação anulatória de sentença é uma espécie de ação autônoma de impugnação extremamente excepcional, admissível apenas em situações onde o vício da decisão judicial impugnada seja tão grave que nem deveria existir, como, por exemplo, quando não houve a citação regular do réu. Nancy Andrigue explicou ainda que o pretenso pai não tinha relação jurídica de poder familiar com o menor. Por isso, não poderia ser réu na ação em que se pretendia decretar a destituição do poder familiar. Quer entender mais sobre esse assunto? Na página do Tribunal, no Facebook, é possível acessar o programa Quer Saber. Lá você pode conhecer as situações previstas em lei que podem suspender ou até extinguir o poder familiar. Vamos então dar uma olhadinha aqui no nosso telão? Se interessou? Acessa lá. Um investigado na Operação Publicano, que está no Líbano, não conseguiu tirar o nome da lista da Interpol à Organização Internacional de Polícia Criminal. O pedido de abescorpos foi negado pelos ministros da sexta turma. A Operação Publicano foi deflagrada em 2015 para desarticular uma organização criminosa formada por auditores fiscais do Paraná e empresários, que se uniram para facilitar a sonegação de impostos mediante o pagamento de propina. Um dos empresários foi preso preventivamente em junho do mesmo ano, mas teve a prisão substituída por medidas cautelares. Em 2018, com autorização da Justiça, ele viajou para o Líbano, mas depois alegou problemas de saúde e não retornou para o Brasil. Com isso, uma nova prisão foi decretada. No abescorpos em Petrado, no STJ, a defesa alegou que o mandado de prisão foi cumprido pelas autoridades do Líbano, que mesmo sem prender ou extraditar o empresário, impuseram medidas cautelares, apreenderam os documentos pessoais, fixaram fiança e o proibiram de deixar o país. O nome do acusado está na lista de difusão vermelha da Interpol, que é um alerta para países sobre a existência de ordem de prisão contra alguém. E segundo a defesa, por esse motivo, ele não consegue sair do Líbano. Por isso, foi pedido no STJ a retirada da restrição policial internacional. O relator, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que tanto o juiz de primeiro grau quanto o Tribunal de Justiça do Paraná entenderam que os documentos apresentados não comprovam os alegados problemas de saúde, apenas as queixas do empresário. Ao negar o pedido de abescorpos, a sexta turma também observou o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, e destacou que o novo decreto prisional foi devidamente fundamentado em circunstâncias subsequentes à substituição da prisão por medidas diversas. Em mais um julgamento, o ministro Herman Benjamin decidiu que cidadão pode ajuizar em seu domicílio a ação sobre multa de trânsito aplicada por município de outro estado. Um morador de Jundiaí, em São Paulo, pediu indenização na Justiça contra o município de Petrópolis, no Rio de Janeiro, alegando que o órgão de trânsito aplicou multa e apreensão do veículo dele injustamente durante uma viagem turística à cidade. O autor da ação afirmou que o próprio órgão público admitiu o erro em processo administrativo. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido do motorista para que a ação fosse julgada pelo Juizado Especial da cidade onde ele reside, em Jundiaí. O entendimento foi de que a Justiça Paulista não é competente para julgar causa contra a entidade pública de outro estado da federação. Mas no STJ, o relator, ministro Herman Benjamin, lembrou que a primeira sessão do tribunal já decidiu, em outros casos, que a demanda ajuizada contra a unidade da federação pode ser proposta no foro do domicílio do autor, com base no Código de Processo Civil de 2015. Na mesma linha dos precedentes, o ministro deferiu o recurso em mandado de segurança e recolheu a competência do Poder Judiciário de São Paulo para processar e julgar a indenização pela multa de trânsito. Quem quiser acompanhar os casos julgados pela Corte Especial do STJ conta com o informativo Sessão e Foco, que traz um resumo dos principais debates dos julgamentos. O informativo é publicado a cada 15 dias, nas quintas-feiras, após as sessões da Corte Especial. Aponte para o QR Code, que está aqui na tela, para acessar a última edição do Sessão e Foco. E no próximo bloco você vai ver, ministro Humberto Martins recebe cidadãos em audiência no tribunal. Não saia daí! Em uma iniciativa inédita, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, recebeu cidadãos para ouvir sugestões, críticas e esclarecer dúvidas sobre o trabalho do tribunal. O STJ é o Tribunal da Cidadania e para reafirmar esse papel em uma iniciativa pioneira, foi criado o projeto Fale com o Presidente. Uma oportunidade para que qualquer pessoa possa conversar com o presidente do tribunal e apresentar sugestões, críticas ou tirar dúvidas. O ministro Humberto Martins aposta na iniciativa como uma forma de aproximar a sociedade dos seus direitos e do poder judiciário. Ouvir o cidadão é uma obrigação nossa como servidor público. Eu sou apenas inquilino do poder, proprietário do poder, o cidadão. Por isso que recebemos questionamento na área de cartórios, questionamento na área de concurso público, na área de terceirização, na área de morosidade, enfim, todas as pessoas foram atendidas e demonstraram a sua alegria e o seu reconhecimento de ser atendido. A diretoria do STJ também esteve presente para dar encaminhamento às demandas recebidas nos atendimentos. As visitas foram previamente agendadas e teve gente que veio de outras cidades para o encontro. Foi o caso deste estudante de direito, Renan. Ele veio de Pernambuco para participar da ação. Saiu do STJ com a certeza de que o verdadeiro acesso à justiça é um dos mecanismos mais importantes do país. Eu acredito que uma vez que a população conhece o trabalho do Poder Judiciário, esta população poderá confiar mais ainda no Poder Judiciário. E nós temos que acabar com essa criminalização da justiça, mostrando à população que o Poder Judiciário está de portas abertas para receber e receber as suas demandas, fortalecendo a democracia brasileira. Rosane soube do projeto pelo site do tribunal e ficou emocionada com a oportunidade de ser ouvida no STJ. Como cidadã, é coisa rara, né? É raríssimo. Eu que vivo do lado do povo, que sou povo, é muito raro a gente sentir que está sendo ouvido, perceber que está havendo seriedade. Então, eu não tenho nem palavras, assim, de verdade. Dá vontade de ser brasileira de novo. O programa Fale com o Presidente, de mãos dadas, magistratura e cidadania, é um momento de escuta e também de soluções. É você realmente, não só ouvir, mas você ter a boa vontade de concretizar, né, ou pelo menos dar uma resposta concreta, né, daquilo que você está levando. Então, eu vejo com muita seriedade e com muito respeito esse tipo de atitude. Para agendar uma conversa com o presidente do STJ, é preciso enviar uma solicitação para o e-mail. Fale com o presidente, arroba stj.jus.br. Os selecionados vão receber confirmação por e-mail ou telefone em até 48 horas antes do agendamento. As próximas audiências vão acontecer nos dias 30 de novembro e 14 de dezembro. É o cidadão procurando o poder judiciário para que seus direitos, seus questionamentos, sejam ouvidos e atendidos. Quem quiser se inscrever para participar das audiências com o presidente, os pedidos podem ser feitos na ouvidoria do STJ pelo e-mail que está aparecendo aqui na tela. Agora é hora de dar uma olhadinha no Instagram do Tribunal. Vamos ver aqui no nosso telão. Entre os destaques, está que a Biblioteca do STJ lançou uma coletânea com os principais atos normativos da Corte nos últimos 10 anos. Vamos ver como acessar os normativos? A Secretaria de Documentação do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, lançou a coletânea de atos normativos do Tribunal. O documento, todo virtual, disponibiliza as resoluções, instruções normativas e portarias vigentes divulgadas desde 2010 em inteiro teor. A coletânea é uma publicação diferenciada. Ela tem começo, mas ela não tem fim. Porque todos os dias, através do clipping, a gente fica conhecendo as novas normativas publicadas do STJ. Então, todos os dias, diariamente, aqueles normativos que estão contemplados ou poderão ser inseridos na coletânea, será feita essa atualização. Os atos normativos são apresentados por temas, organizados em ordem alfabética. Tem desde assuntos de interesse do servidor, como banco de horas e auxílio alimentação, até pontos relevantes para quem visita ou precisa dos serviços do Tribunal, como sustentação oral ou controle de acesso às dependências do STJ. Ela vai beneficiar muito os gestores, que necessitam estar cotidianamente conhecendo as normas internas do Tribunal, os servidores, porque também tem normas dirigidas para eles, tanto de capacitação, como da parte da saúde, do Covid, enfim. E o público em geral, porque as pessoas também têm normativos que vão atender as sustentações orais, como é que está funcionando na pandemia, as sessões de julgamento. Então, é uma publicação que atende inúmeros setores, servidores, ministros, gestores e cidadãos. Para acessar a coletânea, basta entrar no site do Superior Tribunal de Justiça, procurar o ícone Biblioteca, no lado esquerdo da página, Publicações Institucionais, e selecionar coletânea de atos normativos do STJ. Acesso mais rápido, mais fácil, para facilitar o tempo também do usuário, porque nós sabemos que informação tem que ser no tempo e na hora, não adianta a informação tardia. Então, isso veio para dar uma celeridade também na busca por essa informação. É isso, pessoal. O STJ Notícias chega ao fim. Semana que vem tem mais informações de interesse público. E como você viu aqui, estamos no Facebook, Instagram e Twitter também. Se você ainda não segue ou curte as nossas páginas, vai lá agora e fique por dentro de tudo o que acontece aqui no Tribunal da Cidadania. Agradeço a companhia e até o próximo programa. Espero você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri